Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo, por que todo jornalista deve ter o seu próprio canal no YouTube? Eu vou tentar responder alguns questionamentos que me foram formulados por colegas jornalistas e também por espectadores aqui do canal. E claro, eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo e compartilhe com amigos, familiares, admiradores e principalmente comunicadores em todo o Brasil, comunicadores que você conhece, pessoas que têm não apenas jornalistas, mas que têm habilidades e conhecimentos que podem ser úteis para outras pessoas. Eu mesmo tenho incentivado muitos dos meus amigos e conhecidos a manterem os seus canais no YouTube, pelas razões que eu vou expor a partir de agora aqui no vídeo. Portanto, vamos ao vídeo. A primeira razão pela qual eu decidi manter o meu canal aqui no YouTube, o Tony Rodrigues, Além da Notícia, e pela qual eu incentivo os meus colegas a também terem os seus canais, é furar o bloqueio da chamada imprensa tradicional. A gente sabe que a imprensa tradicional é permanentemente a serviço dos governos. Ela não está a serviço da verdade, ela não está a serviço das informações confiáveis, do debate político saudável, isento e imparcial. A mídia tradicional tem lado, só que o detalhe é que ela não diz objetivamente, não diz claramente que lado é esse, gerando no seio da sociedade uma dúvida. Porque aqui e ali ela poderá, mercê de uma determinada situação ou mesmo de uma chantagem aberta, fazer críticas ao governo que defende, fazer críticas ao partido político que defende. E qual seria esse o objetivo? De obter mais e mais vantagens. Então, furar o bloqueio da mídia tradicional seria a nossa primeira alternativa para manter o nosso canal do YouTube. O segundo é exatamente disseminar informações que sejam resultado de apurações e não de conjeturas. O que são apurações? É quando o jornalista vai a campo, é quando o jornalista entrevista pessoas, é quando ele busca na fonte a informação que ele vai transmitir para o seu espectador. Seja ele um leitor, seja ele uma audiência de televisão, seja ele uma audiência de rádio, quer dizer, ele vai buscar aquela informação de maneira confiável, vai trazer todos os lados, porque o que eu coloco, e tenho dito isso ao longo do tempo, é o seguinte, o jornalista pode ter lado, ele é um cidadão, ele tem a sua preferência política ideológica. Quem não pode ter lado, o que não pode ter lado é a notícia. Então, ao dar a notícia, o jornalista tem que buscar exaurir todos os questionamentos possíveis e imagináveis para transmitir ao seu espectador uma informação efetivamente confiável. As conjecturas são aquelas que nós já conhecemos, né? Temos visto demais agora no momento atual do país. A gente pega uma manchete do Universo Online, por exemplo, onde chama manifestantes populares ou manifestos em defesa de uma determinada causa de manifestos golpistas ou de manifestos antidemocráticos, apenas engrossando o que já é uma narrativa reinante, predominante, como se as pessoas não tivessem a capacidade de entender esse objetivo que eles têm ou que eles tentam alcançar, que é ludibriar o seu leitor, que é ludibriar o seu espectador. Então, não embarcar nessa de tentar e transmitir sempre aquilo que você, de fato, sente, não é? Você trouxe uma notícia e tem um comentário, tem um posicionamento sobre esse fato, então transmita aquilo que você sente e é verdade que a sociedade, que o seu assistente, que o seu espectador lhe dará muito mais confiabilidade. Terceiro ponto, que eu considero fundamental para o jornalista que quer ter o seu canal no YouTube, trocar experiências com espectadores de outros estados e de outros países, porque o YouTube é uma janela para o mundo, a internet é uma janela para o mundo. Esse canal, por exemplo, ele tem pessoas que o assistem, ele tem audiência em vários estados brasileiros, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Oraima, em praticamente todos os estados brasileiros eu já recebi mensagens de pessoas que assistem de audiência aqui do nosso canal, e até de outros países, Canadá, Estados Unidos, Japão, brasileiros que residem nesses lugares da Inglaterra e que mantêm contato permanente, até mesmo pessoas de outras nacionalidades que mantêm contato. Então é importante a troca de experiências, a troca de informações e também pela questão cultural, porque aí a pessoa nos indica livros, ela recebe as nossas indicações, é que eu gosto muito de falar também, além das notícias do cotidiano e da análise dos fatos políticos, eu gosto muito de falar sobre cultura, sobre livros, sobre música, sobre cinema. Então tudo isso é uma troca de experiências extremamente vantajosa e que eu considero um dos terceiros pontos, aliás o terceiro ponto aqui da nossa indicação. Eu estava recentemente em Brasília e fui obrigado a passar a noite no aeroporto JK e coloquei no YouTube um vídeo sobre isso, lamentando profundamente a maneira como nós fomos tratados, eu e a professora Pedrina, minha mulher, pela companhia de aviação Agol e recebi o telefonema de um dos nossos espectadores que reside em Brasília, o Pedro. E ele nos ligou e disse, olha, nossa residência está à sua disposição. Eu nunca vi o Pedro pessoalmente, ele é aqui do Piauí, mas mora em Brasília há muitos anos e ele se colocou inteiramente, por quê? Por conta desse trabalho que nós realizamos aqui no YouTube e da confiança que ele tem na nossa pessoa, por conta de tudo aquilo que nós vimos fazendo aqui no YouTube e aquilo que nós entregamos para você, que é informação e posicionamento confiáveis, tá? O quarto ponto, por que todo jornalista deve ter o seu canal no YouTube? Participar do debate político. Veja bem, os meios de comunicação formais, eles não admitem que as pessoas do povo participem do debate político. Só quem poderia participar do debate político são os membros da elite política, os detentores de mandato, governadores, deputados estaduais, federais, senadores ou em períodos eleitorais, muito raramente, muito raramente, é preciso que se diga, os políticos de oposição. A não ser, é claro, que você faça parte de um determinado partido, de um determinado grupamento ideológico que nós já sabemos muito bem qual é, que tem as suas portas e janelas abertas para uma mídia completamente engajada hoje em defesa desse modelo que é atrabiliário e desse modelo que realmente nos prejudica e nos afeta. Você fica nesse vídeo até o final, porque a melhor parte, ela está sempre no final, né? A gente deixa sempre a melhor parte para o final? Não. É porque o melhor vem sempre no final mesmo. Mas olha, continuando aqui com o quarto ponto, né? Participar do debate político. Eles não admitem que as pessoas comuns participem, só quem pode participar é a elite política. Vou te dar aqui alguns exemplos. O primeiro deles, a imprensa do Piauí, ela é pautada pela classe política. A partir de quinta-feira, quando os deputados federais e senadores voltam de Brasília, é que as televisões fazem as suas programações para debates e entrevistas políticas. Antes disso, eles pautam o seu conteúdo apenas por cidades, mostrando ruas esburacadas, mostrando algum tipo de reivindicação popular que não fira essa realização que eles têm em agir praticamente como bajuladores do sistema, bajuladores da elite política, mas principalmente essa relação patrimonialista, né? De tentar induzir as pessoas a agirem e a pensarem exatamente como eles querem. Eles querem que você pense do jeito deles e aí eles pautam a política toda em face desses elementos mandatários. E a outra, o outro exemplo, a outra forma é massificar informações governistas, informações que sejam de interesse do governo. Por isso é que se diz aqui no Piauí que fora da televisão o governo não existe, porque não existe a ação governamental em favor da população no setor de abastecimento de água, de energia elétrica, de geração de emprego e renda, da questão das rodovias e de uma série de outros itens que seriam fundamentais para marcar a ação de um determinado modelo administrativo que não existe aqui no estado do Piauí. Eles sempre falam sobre modelo administrativo, é continuar o modelo, é continuar o trabalho, é manter o projeto em funcionamento, mas isso é para impor alguma forma de pensamento ao nobre espectador, que seria uma espécie de vítima do sistema na imprensa. E finalmente, pessoal, por que todo jornalista deve ter o seu canal de YouTube? Pela questão do faturamento. O YouTube proporciona um bom faturamento mensal. É hoje uma das empresas que mais distribui renda no mundo inteiro. Pessoas que têm canais no YouTube, na Indonésia, aqui no Chile, perto do Brasil, no mais recôndito lugar do Brasil, agora mesmo eu estou acompanhando um excelente canal que é lá de Moçambique, que é o Pátria Minha, o canal do José Lino, onde ele mostra os bastidores da vida na África, da vida em família, da vida em sociedade, a própria situação de cotidiano daquelas pessoas que ainda se alimentam de ratos. Embora não sejam os ratos citadinos, e sim o rato do mato, como ele colocou no seu vídeo, e outros também moçambicanos já o fizeram, mas isso quer dizer que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, pode ter o seu canal do YouTube e pode gerar renda com o seu canal do YouTube, porque o YouTube é uma das empresas que mais distribui renda no mundo. E uma renda forte, uma renda que se baseia em anúncios e na redistribuição desses anúncios para com os produtores de conteúdo, que é isso que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo. Então, a distribuição de renda do YouTube e o faturamento do produtor de conteúdo seria hoje o quinto ponto que eu destaco de por que todo jornalista deve ter o seu canal no YouTube. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, deixa o like, para valorizar o nosso conteúdo, fortalecer o nosso canal no YouTube, para que você possa, evidentemente, receber notificações oportunamente. Tá bom? Tony Rodrigues, além da notícia.